Então, uma situação que eu experimentei com a minha filha do sabonete, né? Ela teve um problema nos dois olhos de irritação e ela já vivinha, tendo essa questão, já algumas vezes manifestava. E assim, do nada, ela acordava com os olhos em fogo, sabe? Assim, aquela irritação, como se tivesse jogado muita coisa. Se repetiu, se repetiu e aí, da última vez, ela ficou numa ida ao médico, né? Ao oftalmologista e fez todo aquele uso, né? De colírios. E cada vez que ela ia, assim, ela tinha pouquíssima melhora. E sempre aquela irritação e aí ela não ficou, ela ficou sem poder usar lente, né? Eu falei, faz o seguinte, dorme com o sabonete, porque eu tenho um pingente e um sabonete, né? Eu dei o sabonete pra ela, porque o médico já havia falado, dorme de máscara pra seu olho ficar fechado, pra não ter, de repente, alguma coisa à noite que acontece. E ela colocava a máscara, né? Mas ela achava ruim. Aí eu falei, se faz o seguinte, coloca o sabonete, coloca o máximo de tempo em um, depois no outro. E ela fez isso por bastante tempo, até voltar à consulta. E aí, quando ela voltou, aí o resultado, né? Falou, olha, agora tá ótimo, senhor. Você pode voltar a usar a lente de contato, porque não tem mais nada, tá? Tá ótimo.